Bolt e a tequila Ah, tequila Tequila estrela do Guia Pet Friendly Ah, e o Bolt estrela do lado de rola do dedo Bolt cambotequeiro, né cara Salve turminha, tio Tom na área E hoje vamos na inauguração do Bar Quintal Dos Pets, vamos lá Quer tirar uma foto? Quero, eu quero Minha cara Tom Gente, acompanha o vídeo inteiro Pra você ver como Curitiba tem o tempo Mais louco do mundo, não é possível Se a cidade tem esse tempo tão doido Aí esses detalhes Aqui eles me tiram depois Ai meu Deus, que bom Foto tirada, um mimo Na inauguração, vamos conhecer A estrutura do Bar Quintal dos Pets Gente, passou ali Tem dois portãozinhos, né, que é de segurança Entrou aqui dentro Teu pet já está livre pra rodar Como vocês vão ver durante o vídeo todo O bar é praticamente deles Temos uma tela Uma mesa de sinuca Né Então o cachorro fica livre aqui em todos os lugares Não tem uma área reservada É deles o lugar, né Banheiro Banheiros Nossa, grita muito E com certeza a parte principal, né Cereja do bolo aqui Essa área externa gigantesca Logo vamos ver como encheu toda essa área Bem louco pra quem gosta de pet Aqui, né Mesinha A tequila Bolt e a tequila A tequila A tequila estrela do Guia Pet Friendly A tequila estrela do lado do Curitiba O lado do B Bolt fica um botequeiro Gente, pra quem tem pet Seguir o Guia Pet Friendly de Curitiba É essencial A Paula faz um serviço maravilhoso Mostrando os lugares Pra você passear com o teu cachorro Os lugares Pet Friendly Então assim Eu sigo Porque onde tem lugar que eu possa levar o Bolt Eu levo O lugar que não pode eu não levo Mas o trabalho dela é maravilhoso Ó, mãe Vem Sobe, 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 sobe Isso O petisco que tem o nome do, que até a raça do Bolt Ah, tem um Yorkshire Tem uma bruschetta de Yorkshire Com italiano, rúcula, tomate Moçã intermentada Não é de Yorkshire, pelo amor de Deus Não é Gente, o bolinho de tapioca é muito bom Tapioca, tapioca Tô bem louca, tô bem louca Corre E aí, bolinho de feijoada Gente, o bolinho de feijoada é muito bom Muito bom mesmo Curtiu? Curtiu demais E se eu te provar É uma delícia Boa E aí, você, minha amiga Eu super recomendo Super recomenda? Vale a pena, minha Provar essa delícia Perfeito Meu Deus, socorro Calma aí O que que tá fazendo aí? O que que é isso aí, amor? Eu acho que é um cabelo Vamos lá Um cabelo? Calma aí Achei o dono, achei o dono Ah, tá aqui debaixo A chuva Olha a chuva Olha a chuva Gente, o espaço lindo, maravilhoso Choveu Subiu nas cadeiras, cara Ele queria vir na escola Não quer nem saber de dog Se é muito Nutella, tá? Se é muito Nutella Meu Deus Doção Ih, diz que vem mais Ha! Porque não cabe no prato? Aham Graças a Deus, né? Amém, Jesus Esse é mesmo, então? Tá bom Tá zoando? Aqui coxinhas de frango frita e empanadas Um empanado super sequinho Crocante Parecia farinha panko Mas não sei se era Hoje caiu o mundo Curitiba, né? Um sol De rachar Expulsou a galera E agora Agora está possuindo Está possuindo e queimando Então vai lá, meu amor Experimenta Cara, tem cogumelo Tá bom Meu amor Esse não é pra ter cogumelo, hein? Hum Muito gostosa Meu Deus Ó Tem cogumelo mesmo aí perdido, hein? Maravilhosa Quer provar? Eu vi que o outro brusqueta era de cogumelo Vocês aí tem? Vou querer experimentar sim Caraca Então vem Bem molhadinho Tem cogumelo Tem, né? Um cogumelo só pra contar a história Mas estava perdido ali, hein? Cara, é muito gostoso Meu Deus Esse cogumelo veio de presente Não veio... Vamos para as coxinhas fritas Com geleia de pimenta Na verdade é um molhinho asiático Muito bom Tem empanado bem crocante Bem fritura americana mesmo Parabéns Uma coxinha maravilhosa Com aquele molho Quase o molho asiático, meu amor Molhinho agridoce Falta ser mais apimentado Muito bom E aí, o que estão achando? Muito bom Tá gostoso? Tá gostoso Sensacional Vamos levar ele lá para que ele arranja uma namorada, né? Tá precisando de uma namorada? É, que ele arranja uma namorada, 18 anos Dizem, mas você está saindo tão cara Tem que sair de espiar lá Com o Maia lá Coitado No meio com o Douglas E a Ana Que liberaram a mesa É uma mesa negociada aqui, né? É uma boa Essa mesa era tua Olha isso Choveu de novo Mais 15 minutinhos Só a casa Então Caiu a segunda chuva Estamos aqui Ainda no Bar Quintal dos Pets Pensa no lugar top Tá? Você pode deixar seus Tem um estacionamento privativo Porém, dependendo do horário que você chegar Não tem vaga Mas ok O estacionamento estava cheio Eu acho que devido à inauguração Você vai encontrar sempre um lugarzinho para estacionar Os Pets aqui Todos felizes e emocionados Para lá e para cá O Bar Quintal dos Pets Fica aqui na Rua Ângelo Sampaio 357 O cardápio é bem enxutinho Mas bem gostosinho A gente comeu ainda dadinho e tapioca Batatinha Mas estava escuro E ia ficar ruim de gravar E siga o Curitiba Lado B Se inscreva no canal Que a gente sempre está trazendo Esses lugares novos E com certeza isso é diferente Porque o lugar inteiro é para os Pets Não é só uma área reservada Mas estamos aí Beleza, abração Fui!